Desde pequena eu dizia que eu ia ser professora. Então a gente tá aí num contexto do fake news, que se você não tiver um mínimo de leitura de mundo, um dos grandes desafios do professor hoje é fazer com que o aluno saia do senso comum. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel, estudante do segundo ano do ensino médio aqui do Colégio Batista, e hoje a gente vai fazer mais um quadro da Hora do Recreio, com a nossa querida professora Vani Borges, professora de História aqui no Colégio há mais de 30 anos. Então eu queria começar, professora, que você contasse um pouco sobre você, sua infância, onde você nasceu. Bom, eu nasci em Bocaiúva, que é no norte de Minas, pertinho de Montes Claros. Uma tia minha, que na verdade era a tia da minha mãe, e quis me trazer pra Belo Horizonte. Então com 5 anos de idade eu vim morar com ela e eu ficava mais em casa. E em função disso, estudava muito, né? Sim, nisso que você estudava muito, você sentia inspiração nos professores, pra você já ter uma aptidão com a profissão, ou já brincava de professora na infância? Eu desde pequena eu dizia que eu ia ser professora. E como meu pai de criação era professor de História também, inclusive ele até trabalhou no Batista, eu tinha essa ideia, que eu ia dar aula. Não sabia exatamente de quê. Eu sabia que eu ia pra área de Humanas, mas eu fiquei muito em dúvida entre Psicologia e alguma coisa ligada à sala de aula, alguma licenciatura. E no dia da inscrição da Federal, eu olhei pra aquele papel, falei o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Falei, ah, vou fazer História. E aí fiz História. E na sua história profissional? Em termos profissionais, né? Eu fiz magistério aqui no colégio, a minha turma foi a última. Tem até colegas até hoje, né? A Alessandra, que é coordenadora do sétimo ano, ela foi minha colega de magistério, né? A Carmen Lúcia, então várias. E agora, a gente pensando mais no plano do aluno, qual matéria que você mais gostava de estudar? Olha, eu gostava muito de História, de Geografia e de Português. Português e Literatura, né? Agora, falava comigo matemática. Mas, assim, são habilidades. Sim, entendo. E como é que você acha que é a importância da gente estudar História, como Geografia também, como você mencionou? Olha, eu acho que é fundamental, especialmente hoje, né? Então, a gente tá aí num contexto do fake news, um bombardeio de informações tão grande, que se você não tiver um mínimo de leitura de mundo, você é levado por ideologias, por radicalismos, como professores de História e, ao mesmo tempo, como cidadãos, né? A gente tem que ter esse olhar aí de crítica, de ponderação sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve. E aí, como é que você acha que é lidar com os alunos, não só nessa questão também da influência, mas o aluno em si, no cérebro que a gente tá? Ó, um dos grandes desafios do professor hoje é fazer com que o aluno saia do senso comum. O professor, ele não tem que doutrinar ninguém, né? Porque o papel dele não é esse. Exatamente. O papel do professor é despertar o aluno nesse sentido, de aprofundar o conhecimento, de pesquisar mais, né? De duvidar. Uma certeza que eu tenho é que o professor, ele nunca vai ser descartado. Esse trabalho de conectar, de amarrar, de costurar as informações, depende muito deste papel. Falando agora do futuro da educação, do futuro dos 100 anos do colégio, dos próximos 100 anos. Nossa! 100 anos é muito tempo, né? Eu tenho certeza que quando o colégio foi fundado em 1918, o Colégio Batista, ele foi se adaptando a esses processos, sem perder a sua essência. E eu acho que quando você preserva a sua essência, você vive mais. Então, quais são as experiências mais marcantes que você já viveu nesse tempo aqui? Uma das coisas, assim, que eu tenho muito orgulho é de ter desenvolvido na escola o projeto do Sibiono, que a gente sempre ia para o Mini-Ono, participava do evento da PUC, e falei, por que não fazer aqui? Um projeto que, assim, é meu xodó. E em termos, assim, de experiências pessoais, que tem a ver com a história da escola, acaba sendo. Perdão. Eu fui diagnosticada com um tumor no cérebro. E foi muito difícil lidar com esse diagnóstico, né? Foi muito sofrido. Eu lembro que na véspera da minha licença, né? Os meninos fizeram um culto no auditório. E cantaram muitas músicas bonitas, né? Porque aquilo me marcou muito, né? E um dos alunos disse o seguinte, mas não sei por que que está todo mundo chorando. A Fanny não está indo. Ela está apenas tirando férias antes da hora. Sim. Eu tinha a possibilidade de ficar sem coordenação motora, do lado direito, com dificuldade de fala, né? Isso me angustiava muito, que eu pensava, nossa, não vou conseguir mais dar aula. Então, não vou conseguir fazer aquilo que eu gosto. E eu digo que eu renasci. Então, quando você fala aí, você tem... A Fanny tem mais de 30 anos de batista. Sim. Eu penso. Eu tenho 3 anos de vida, né? Porque a gente repensa todo o processo de existência, de relação com filhos, né? E você passa a olhar para a vida com um olhar diferente, entendeu? Agora a gente vai começar um bate-bola, né? Com a Fanny. Então, eu queria saber, no seu tempo livre, também o que você mais gosta de fazer? Às vezes, ler um livro, um filme, sair com a família? Geralmente, ler ou sair com a família. Fazer atividade física, né? Sim. Sempre joguei bolas, fui muito ativa, era da equipe da escola. E agora eu estou retomando minha vida de atleta. Qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li se chama História do Cristianismo. É de um escritor chamado Shelly, porque além do trabalho aqui na escola, eu dou aula também na minha igreja, no Instituto de Liderança Cristã. Qual que é a sua comida favorita aqui? Eu sou boa de prato. Pode me oferecer o que quiser. Frango com quiabo, carne moída com angu, um bom churrasco com batata frita, né? Qualquer coisa. Menos melão e mortadela. Entendi. Você gosta de viajar? Adoro. E gosto de dirigir. Eu já fiz loucura de sair daqui pro Rio, do Rio atravessar Espírito Santo e ir pro sul da Bahia, né? De carro com os meninos. Dá uma sensação de liberdade tremenda. Espera se sentir ano que vem, né? Se tirar a carteira. Vai virar motorista. Qual a sua música favorita que você mais gosta de ouvir? Sou bem eclética. Rock nacional, grupos estrangeiros, né? E eu acho que pelo fato de ter filhos adolescentes, você vai sendo imersa nessas bandas, nesses grupos, entendeu? Você tem algum lugar favorito? Um lugar que às vezes você está se sente fácil, está ali? Quando você viaja e curte tudo, e aí você está lá no hotel, longe, e fala assim, ai gente, que saudade do meu travesseiro, daquele cantinho, entendeu? Entendo. Então o sinal está quase batendo, professora. Então, muito obrigado pela participação aqui na entrevista. Foi um prazer estar aqui também, compartilhar de tudo isso. Eu acho que em todos esses anos de escola, nós nunca tínhamos sentado para bater um papo tão gostoso. Verdade. Então, pessoal, esse foi a Hora do Recreio. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Aí se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, e deixa a sugestão nos comentários de algum convidado que você quer ver aqui para a gente fazer essa dinâmica com ele também. Então é isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho